O Corinthians já pode colocar as imagens também, vamos numa sequência aí do J.A.I. 23. O Corinthians realiza trabalhos intensos na preparação física, visando as próximas disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Os atletas estão sendo submetidos a intensos condicionamento físico, preparação. Além disso, alguns que estão contundidos, como o Maicon, por exemplo, em processo de recuperação. O Corinthians enfrenta o Racing pela Sul-Americana no dia 2 de abril. Heverson Pimentel e Ana Carolina, doutora Ana Carolina, falam sobre esse trabalho de preparação física e recuperação dos jogadores. O que mais com a pré-temporada é esse ano, né? Esse ano a gente só teve 10 dias de pré-temporada. Logicamente que nesses 15 dias a gente vai cada vez mais aumentar a carga, colocar o estilo Antônio Oliveira de jogar, o estilo Antônio Oliveira de pensar. E a minha forma de trabalhar também. Eu acho que mesmo sendo... Eu queria não poder ter esses 15 dias e estar nas finais do campeonato, mas se a gente tem esses 15 dias vamos aproveitar da melhor forma, vamos fazer o que tem que ser feito, os jogadores entenderem que a gente tem que criar um alicerce para que durante a temporada toda a gente consiga desfrutar desses 15 dias que a gente está tendo agora. Está com uma lesão muscular na coxa direita, no músculo anterior da coxa. E a previsão é que ele fique mais ou menos 15 a 20 dias com a gente na fisioterapia. Depois a gente progride esse tratamento com a preparação física, fazendo um bom trabalho de força, preparando melhor a musculatura dele para os próximos jogos. Tchau! Tchau! Tchau!